Como o professor Allan bem mencionou, nós estamos começando uma série muito especial, o nome que essa série recebeu é DNA, porque aquilo que nós cremos, a nossa crença, o conteúdo básico da nossa fé tem que ser parte do nosso genoma como cristãos. E nós vamos passar então as sextas-feiras, algumas sextas-feiras desse ano, pensando sobre as crenças fundamentais apresentadas na Bíblia e aceitas então pela Igreja Adventista do sétimo dia. Algumas delas serão apresentadas aos sábados também, mas durante o ano todo nós vamos passar por essas crenças que são fundamento daquilo que nós somos. Não é apenas aquilo que a gente crê, mas é aquilo que a gente é também. Eu quero agradecer de forma muito especial ao pastor Kleber Machado, que está assistindo a gente pela internet, se estiver funcionando lá. Acho que alguns aqui conheciam ou conhecem o pastor Kleber Machado, que mandou um recado para a gente, em alguns momentos durante as sextas-feiras, nós vamos ouvir alguns ex-alunos, pessoas que passaram por aqui, para o lugar onde vocês estão, ex-funcionários dessa instituição, e que viram bons momentos na Casa de Deus às sextas-feiras, e que a experiência deles se repita na sua vida. O pastor Kleber se referiu a um momento que eu não sei quantos viveram aqui nesse momento, quando o culto era separado, que eram os meninos de um lado e as meninas do outro. Eu acho que alguns não viveram esse momento, mas uma boa parte dos que estão aqui não viveram essa experiência. Mas ele registrou isso, mas ainda assim eram momentos muito especiais. Tudo tranquilo, tudo sob controle. Mas viram momentos muito especiais aqui, que você vive esses momentos também às sextas-feiras. Nós não teremos tempo às sextas-feiras de estudar detalhadamente todas as doutrinas, não tem como, o tempo não nos permite. O propósito é nos levar a refletir sobre essas crenças e despertar em você o interesse por isso. Oséias, o profeta Oséias diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Essa não precisa ser a minha realidade, não precisa ser a sua realidade também. Nós não precisamos nos perder por faltar conhecimento. E uma coisa importante, que liga o nome, o nome do programa de sexta-feira, Serodia, a essa primeira série, pensando nas crenças bíblicas. Algo importante a pensar, é que nós cremos realmente, que antes do cumprimento da profecia, antes de se cumprir a profecia da volta de Jesus, antes dessa promessa que todos nós aguardamos, cumprir, se Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e com grande glória, há de se cumprir a promessa do derramamento abundante do Espírito Santo sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Deus, sobre você que é parte da igreja de Deus. E para isso, todos os movimentos de revivamento, eles são marcados por fervorosa oração e por volta, por um retorno às escrituras sagradas. Nós precisamos orar mais e conhecer mais a Bíblia. E é por isso que nós vamos mergulhar nas doutrinas bíblicas e convidar você a fazer isso durante esse ano, pensando então nessas crenças fundamentais. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, elas são introduzidas, começam pela crença nas escrituras sagradas. A crença que a Bíblia é a palavra de Deus. Afinal, tudo aquilo que nós queremos emana da Bíblia. Quantos estão com a Bíblia aí? Quantos estão com a Bíblia em algum outro lugar, em algum outro dispositivo que não seja impresso? Ah, agora alguns outros levantaram. O fato é que da palavra de Deus, da Bíblia e dentro da Bíblia, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, os elementos básicos da nossa fé estão contidos na Bíblia. Não há como pensar sobre todas as ideias a respeito das escrituras sagradas nesse tempo que nós temos. Mas eu queria lhe convidar a pensar, e eu vou me deter apenas a falar um pouco sobre a ideia da inspiração e do propósito da Bíblia. Se você quiser conhecer mais, eu vou lhe recomendar, e durante os dias que nós estaremos aí, alguns livros serão recomendados para que você continue lendo. O primeiro livro que eu quero recomendar para você é esse aqui, é o Nisto Cremos. Você pode procurar na Casa Publicadora Brasileira, ali na loja da casa, está em falta, mas terá, você pode encomendar o seu. Se você ainda não tem, eu creio que alguns têm, talvez alguns tenham quando eram ainda 27, mas procure o livro, leia esse livro, aprenda desse livro, aqui tem o resumo de todas essas crenças, e você vai aprender muito com esse livro. Sobre o tema específico de hoje, eu gostaria de lhe recomendar dois livros importantes. Um, inclusive o autor está aqui, o pastor Emílson Reis, esse aqui é o livro Introdução Geral à Bíblia, que ele fala a respeito desse, das ideias de inspiração, de revelação, mas da transmissão do texto bíblico, da formação do texto bíblico, de como esse texto bíblico tem chegado até nós. Esse aqui, o meu, é antigo, é da primeira edição, quando a Unas Presa ainda chamava imprensa universitária. Muito bem. Agora, a próxima vez que tiver alguma coisa assim, a gente fica bem quietinho e eu vou falando, e aí a gente vai ouvindo, alguns lá de trás vão imaginando o que a gente está falando. O outro livro que eu gostaria de recomendar, além desse Introdução Geral à Bíblia, é um livro para você que quer saber um pouquinho mais sobre o tema de revelação e inspiração, é o Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, também é da Unas Presas. O nome é complicado, mas é uma leitura muito agradável, vale a pena você se inteirar com esse livro também. A declaração de fé da Igreja de 27º dia diz o seguinte, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram, ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade, constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A Bíblia é o padrão do caráter, a prova de experiência, toda a experiência que nós vivemos deve ser pautada por aquilo que a Bíblia diz. É o autorizado revelador das doutrinas e o registro fidedigno de um Deus que age na história. A Bíblia não é um livro de histórias. Se você quer conhecer a história, você pode ler inúmeros outros livros. A Bíblia conta a história de um Deus que age na história. A Bíblia é a história de um Deus em ação. Não há nenhum livro que seja tão amado e tão odiado quanto a Bíblia. Não há nenhum livro que seja tão humildemente aceito e tão desprezivelmente manipulado como a Bíblia. É só você olhar por aí, olhar pelo mundo afora e você vai encontrar tanta gente fazendo mau uso da Bíblia. Fazendo uma leitura seletiva da Bíblia, pegando apenas aquilo que agrada, pegando apenas aquilo que convém, aquilo que é cômodo para eu aceitar. Mas a própria Bíblia fala sobre si mesma. E ela constantemente reforça a ideia. Os autores bíblicos constantemente reforçam a ideia. E deixam claro que a Bíblia é resultado do pensamento divino. Jesus referiu-se várias vezes ao Antigo Testamento e nas palavras de Cristo, ele sempre mostrava claramente que o Antigo Testamento era a obra da inspiração do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ler dois versos que são bem conhecidos. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse talvez aqueles que fizeram estudos bíblicos convencionais, provavelmente o primeiro verso bíblico que você leu na sua série de estudos bíblicos foi esse. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você está com a sua Bíblia, coloque-a em movimento e encontre aí, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte, Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens, e aí o acréscimo, santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Se você voltar algumas páginas, vale a pena a gente ler também 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. E você vai encontrar o seguinte texto, também de Pedro. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Nas palavras de Pedro e Paulo fica claro exatamente isso. A Bíblia é resultado de um Deus que escolheu revelar a sua vontade e revelar a si mesmo. A palavra inspiração, ela não aparece no texto bíblico. A palavra inspiração é de origem latina. Ela não aparece no original do texto bíblico. A palavra que aparece foi traduzida como inspirada em 2 Timóteo 3,16, é a palavra teopneustos, que quer dizer soprada por Deus, numa tradução mais próxima possível do original. A ideia clara é a seguinte, que o texto bíblico que você tem nas mãos é resultado de homens que foram movidos pelo Espírito Santo. Homens motivados pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquilo que você tem nas mãos. Nesses textos, existe a clara afirmação de que Deus desejou revelar-se, usou homens falhos e imperfeitos, usou homens com capacidades limitadas, dentro do seu contexto histórico imediato, usou esses homens para então tornar a sua vontade e a verdade que Ele queria revelar, conhecida de uma humanidade caída. Tendo isso em mente, eu quero fazer algumas afirmações a respeito da inspiração. Primeira delas, importante, tendo em vista aquilo que nós lemos, não existe trecho bíblico mais inspirado do que outro. Paulo não foi mais inspirado do que Obadias. Não existe uma porção da Bíblia que você possa dizer, ah, isso aqui, quando o sujeito escreveu isso, estava bem inspirado, mas esse aqui não devia estar muito. Quando você pega lá as genealogias e você lê, você fala, ah, não, isso aqui não deve ter vindo do mesmo lugar. veio exatamente do mesmo lugar. Não existe diferença de inspiração. E a prova disso é que Paulo e Pedro se referem em tons absolutos à Escritura, dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhuma profecia provém de particular elucidação, ou seja, toda e nenhuma, os absolutos para mostrar que tudo, tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Uma segunda afirmação é que a inspiração não consiste em Deus ter ditado palavra por palavra daquilo que está registrado nas Escrituras. Percebe-se isso ao ver a variedade de estilos literários que nós temos na Bíblia? São homens diferentes e que escreveram de forma diferente. Escreveram usando palavras diferentes, partindo de contextos diferentes. E essa é a prova que o texto bíblico é de origem divina, mas ele carrega em si uma porção da humanidade, daquele que o registrou. Uma terceira afirmação importante sobre a inspiração, e essa eu quero que você fique com ela bem na sua mente. A inspiração não deve ser colocada em dúvida quando você se vê de vez em quando diante de imprecisões, seja por questões de tradução, ou seja até mesmo pelo próprio registro bíblico. O que eu quero dizer com isso é que quando você vai a um evangelho e lê um relato de um milagre lá no evangelho, você vai então depois a outro evangelho, lê o relato do mesmo milagre e você percebe que há detalhes entre o milagre de um evangelho e de outro evangelho. Eu não ia aguentar até o final assim. Você talvez seja levado a pensar mas por quê? Como é que um texto bíblico pode ter um detalhe diferente aqui daquele outro que foi registrado em outro lugar? Mas o que você precisa entender é que quando nós olhamos para o propósito da Bíblia, quando a gente olha para aquilo que o próprio Paulo disse em 2 Timóteo 3,17 quando ele falou no versículo 17 ele diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra quando ele dá essa ideia falando um pouquinho daquele que é o propósito da Bíblia é muito claro é muito fácil a gente entender o seguinte que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra não faz diferença se eram dois cegos ou se era um cego não faz diferença se um detalhe foi dado mais atenção e um detalhe por um evangelista e não por outro não faz diferença porque o propósito da Bíblia não se cumpre nos detalhes o propósito da Bíblia não está simplesmente nas minúcias da história o propósito da Bíblia está sim naquilo que o registro revela a respeito de um Deus em ação pensando no propósito da Bíblia nós conseguimos entender que o fato de às vezes você encontrar seja por tradução como eu disse ou pelo próprio registro bíblico alguma imprecisão isso não diminui a divindade do texto bíblico isso apenas mostra que homens estiveram envolvidos no processo apenas isso alguns as vezes olham para a Bíblia e falam mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo como é que a gente pode crer que ela chegou até as nossas mãos como é que nós podemos crer que o que nós temos nas mãos é de fato a Bíblia eu vou dizer uma coisa e guarde isso na sua mente para qualquer situação Deus não é irresponsável para dar inspiração para os profetas para revelar a si mesmo e a sua vontade aos profetas e depois deixar o texto bíblico simplesmente ao acaso para chegar até nós o Deus que inspirou os profetas o Deus que ilumina você quando está lendo a Bíblia é o mesmo que tem sustentado e preservado a palavra de Deus para que você hoje pegue a sua Bíblia e tenha certeza que o que você tem nas mãos é a palavra de Deus a revelação de Deus a expressão de um Deus que ama e que quer entrar em contato com você essa é a certeza que nós podemos ter ao encarar e ao olhar para a Bíblia eu quero deixar como definição aquilo que Fernando Canale diz no livro princípio cognitivo da teologia cristã página 337 a inspiração é o processo pelo qual os escritores humanos sob a supervisão e assistência do Espírito Santo colocaram em forma escrita o que Deus lhes revelara essa é a inspiração mas ainda como temos alguns minutos eu preciso e falei que ia falar sobre o propósito da Bíblia e se você olhar para alguns versos da Bíblia você vai ver que existem vários propósitos várias razões nós demos aí uma delas em 2 Timóteo 3,17 mas há outras quando nós vamos por exemplo para aquilo que Cristo para a conversa de Cristo com os líderes religiosos da época nós vemos lá em João capítulo 5 Jesus dizendo olha vocês estudam a Bíblia e examinam as escrituras porque vocês acham que nela vocês vão encontrar a vida eterna e essas mesmas escrituras que vocês estão estudando elas dão testemunho a meu respeito examinar as escrituras porque julgais tem nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim foi isso que Jesus disse com isso eu posso entender que um dos propósitos da Bíblia e que talvez seja esse o mais importante dos propósitos é apresentar a Cristo Jesus é apresentar a Cristo Jesus como a única maneira de se obter a vida eterna nas palavras de Cristo nós podemos entender dessa maneira que a Bíblia nos apresenta a vida eterna através de Cristo Jesus ou se você preferir apresentar Cristo Jesus que é a vida eterna mas se você me permite eu quero pensar no propósito da Bíblia a partir da estrutura da Bíblia você está aí com a sua Bíblia e você não precisa fazer muito trabalho para isso é muito simples os dois primeiros capítulos da Bíblia Gênesis 1 e 2 eles falam da existência da vida antes do pecado criação e as coisas antes do pecado apocalipse 21 e 22 encerram a narrativa bíblica falando então da existência da recriação Deus dizendo eis que faço novos céus e nova terra a recriação e agora com o final do pecado na ausência do pecado nós temos 1189 capítulos na Bíblia desses 1189 1185 estão descrevendo e falam da existência do pecado se você gosta de percentuais você pode pensar que 99,6% da Bíblia está falando sobre a existência do ser humano dentro da realidade do pecado com a Bíblia então agora presta atenção olha aqui para mim presta atenção com a Bíblia descrevendo a história antes do pecado e terminando então descrevendo a história depois do pecado eu sou levado então a olhar para esses 1185 capítulos que são o recheio da Bíblia a olhar para eles e encontrar os convites e mais convites dizendo para mim que é possível para mim e para você que não vivemos a realidade de Gênesis 1 e 2 mas é possível para a gente ver a realidade Apocalipse 21 e 22 é possível para mim e para você e a Bíblia está cheia de convites mostrando que através da graça maravilhosa manifesta na pessoa de Cristo Jesus é possível para mim e para você que não estávamos na vida antes do pecado mas é possível para mim e para você viver a vida depois do pecado a Bíblia a Bíblia está a Bíblia está repleta desses convites do convite da salvação do convite para participar dessa recriação a Bíblia nos apresenta como feitos a imagem e semelhança de Deus imagem essa que nas palavras de Ellen White por conta do pecado se deslustrou mas a Bíblia me mostra que é plano de Deus restaurar no homem a imagem de seu autor a Bíblia me apresenta que pela graça eu posso participar da recriação mas mais do que isso ela me diz que posso começar a viver essa realidade hoje posso ser uma nova pessoa hoje em um mundo que vai se tornando cada vez mais diferente de Deus eu posso se tornando cada vez mais semelhante a Ele imagine a seguinte história pensa comigo eu vou descer até aí para você pensar no seguinte imagine um pai e um filho separados na ocasião do nascimento o filho foi levado para longe do pai para algum lugar distante perderam completamente o contato agora o pai de um lado o filho de outro bem longe um do outro o filho depois de crescer um pouquinho resolve que ele quer fazer contato com o pai de novo mas ele não sabe como ele não sabe onde procurar ele não sabe como achar ele tenta tenta se esforça o que ele não sabe é que ao mesmo tempo o pai lá do outro lado está fazendo o mesmo exercício de tentar retomar o contato com o filho perdido o pai consegue o pai é mais capaz do que o filho mais empenhado do que o filho talvez e ele consegue então retomar esse contato e eles começam então a trocar mensagens cartas telefonemas e começam a falar um com o outro sobre aquilo que eles viveram no período que eles estiveram distantes separados e o tempo vai passando e vai surgindo aquela necessidade de se encontrar e o filho então fala para o pai sobre isso e o pai diz o seguinte tenho uma ideia nós vamos encontrar da seguinte maneira você vai vir jantar aqui na minha casa o filho gosta da ideia opa jantar na casa do meu pai nunca fiz isso e aí então ele pergunta mas onde é que é seu endereço e o pai fala olha o endereço é esse aí o filho pensa não mas é muito difícil eu não vou chegar na sua casa nunca eu não tenho carro eu não tenho ônibus não tem ônibus aqui em casa não tem como eu chegar eu não tenho dinheiro meu tênis está muito gasto para andar todo esse caminho eu não vou conseguir chegar até aí então o pai fala então tranquilo eu vou até aí vou encontrar você você vai vir até aqui em casa aí o pai fala não não vou até aí na sua casa vamos marcar um lugar um ponto de encontro aí eles começam a pensar e resolvem que numa praça próxima à casa onde o filho mora ali será o ponto de encontro e o filho faz a pergunta mas como é que você vai saber que eu sou eu quer que eu use uma roupa diferente quer que eu vá com um chapéu quer que eu vá com uma peruca quer que eu faça alguma coisa aí o pai diz o seguinte não nós vamos marcar esse encontro para daqui algumas semanas enquanto esse dia não chega eu vou lhe enviar algumas fotos alguns retratos meus e você vai ver como eu me visto você vai ver como eu corto meu cabelo você vai ver como eu uso a minha barba o tipo de óculos que eu uso vai ver tudo isso e durante esse período até a gente se encontrar você vai olhando para essas fotos e tentando reproduzir um pouquinho daquilo que eu sou em você porque quando eu chegar na praça no nosso ponto de encontro eu vou procurar alguém que seja parecido comigo e o filho então recebe os retratos e começa a olhar para os retratos e começa a ver opa meu pai não usa barba meu pai usa um óculos esquisito ele começa a ver que o pai gosta de determinado tom de roupa ele vai vendo vai tentando vai mudando guarda roupa vai pensando em como é que ele pode se tornar mais semelhante e então no dia marcado está lá o garoto sentado num banco para um carro então o pai desce do carro e começa a procurar no banco está sentado um rapaz meio desanimado já de esperar cansado com a espera mas o pai olha e fala aquele garoto está parecido comigo pega o rapaz e leva ele para casa para jantar a história acabou o que a história quer dizer o que eu quero dizer com essa história é simples Deus é um pai que está distante dos seus filhos mas ele abriu para você a possibilidade de você jantar na casa dele um dia de novo a possibilidade existe e agora ele deixou esse aqui que é a bíblia que mais do que falar sobre essa possibilidade é o álbum de retrato de Deus a bíblia não revela apenas a vontade de Deus a bíblia é a revelação de quem Deus é na bíblia você não vai encontrar apenas sugestões ideias do que Deus quer para você na bíblia você vai encontrar a expressão do próprio Deus o caráter do próprio Deus sendo revelado na medida que a gente pode compreender e à medida que você estuda a bíblia você vai se tornando mais parecido com ele à medida que você estuda a bíblia você vai se tornando mais semelhante ao seu pai esse é o propósito o propósito da bíblia de mostrar que é possível você sair desse lugar de onde você está e ir um dia para a casa do pai enquanto isso não acontece você pode ir se transformando à semelhança dele como é que é o seu nome? Jonathan Jonathan vou pegar o Jonathan aqui como exemplo Jonathan você sabia a bíblia fala que você é um espetáculo para o universo a bíblia fala que o universo está de olho no Jonathan eu não sei se você conhece o Jonathan mas o universo os anjos de Deus e os anjos do mal conhecem você é um espetáculo para o universo mas sabe qual a grande beleza disso Jonathan que quando você estuda a bíblia os anjos do céu olham para você e começam a perceber Jonathan que você está ficando parecido com o seu pai começam a olhar para você e falar o Jonathan está ficando diferente porque você está olhando para o álbum de retrato de Deus para os retratos de Deus a mesma coisa acontece com cada um de nós com todos com a realidade para todo mundo essa é a realidade para todos aqueles que se aproximam da bíblia eu vou pegar mais alguém vou para esse lado de cá eu quero falar mais uma coisa não vai virando o rosto não não vai se incomodando você como é que é o seu nome? Tayane Tayane você também é espetáculo para o universo mas sabe de uma coisa eu falei para ele que os anjos do céu olham para o Jonathan e falam para o Jonathan o Jonathan está ficando parecido com o seu pai mas sabe que o outro lado também é verdade quando você estuda a bíblia Tayane os anjos do mal os agentes do mal eles estão olhando para você e falando a Tayane está ficando difícil ela está ficando muito parecida com o pai dela essa é a realidade daqueles que estão estudando a palavra de Deus hoje eu queria fazer um convite para duas pessoas muito especiais eu orei por essas duas pessoas durante essa semana sem saber o nome delas sem saber a cara dela sem saber como elas são eu orei por elas por essas duas pessoas uma pessoa que está aqui hoje e que talvez nunca estudou a bíblia não sei independente de ser membro da igreja ou não mas talvez nunca estudou a bíblia mas talvez durante a semana tenha pensado tenha falado poxa vida eu deveria conhecer mais a bíblia e hoje talvez você está ouvindo falar sobre a bíblia e talvez no seu coração está o desejo de estudar de conhecer mais a bíblia tem alguém aqui que queria falar o seguinte eu nunca estudei mas eu gostaria de estudar a bíblia tem alguém levanta sua mão onde você está aí tem alguém que gostaria de falar isso eu ainda não estudei a bíblia mas eu gostaria de estudar tem vai pensando aí que eu vou fazer outro convite ah tem um ali tem lá fica com a mão levantada aí tá bom eu estou vendo você eu quero fazer agora um outro convite para algum jovem que está aqui que eu orei por você também essa semana por um jovem que está aqui que talvez nasceu na igreja a família inteira da igreja a família inteira conhece a bíblia só que eu vou dizer uma coisa para você ninguém é salvo por hereditariedade o fato de seus pais serem adventistas serem da igreja isso não vai lhe salvar e esse negócio de você ficar vivendo com a fé emprestada não vai te levar muito longe vou dizer uma coisa para você fé emprestada é fé imprestável esse negócio de ter fé dos outros fé dos meus pais a fé dos meus pais a fé dos seus pais precisa se tornar a sua fé então estou falando para algum jovem que está aqui está na igreja mas sente que não conhece a bíblia como deveria e talvez tenha o desejo de falar o seguinte eu gostaria de conhecer mais a bíblia eu quero orar por você também tem alguém que gostaria de falar isso hoje para Deus alguém que já faz parte da igreja que já está há tanto tempo na igreja mas gostaria de falar não quero conhecer mais a bíblia levanta sua mão aí tudo bem Deus te be louvado por isso Deus te be louvado por isso Deus te be louvado por isso